E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Carona pro fantasma de duas garotas. O moço que nos conta esse relato diz que trabalha num posto de gasolina que fica na divisa entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E ele sempre conversa com os caminhoneiros que passam pelo local pra abastecer o caminhão ou pra descansar. E um dia desses, um desses caminhoneiros contou que um colega dele deu carona pra duas moças que iam pra Vitória, no Espírito Santo. E isso era duas horas da madrugada e elas disseram que eram estudantes e que perderam o ônibus pra sua cidade. E a viagem prosseguiu até Vitória, no Espírito Santo, onde esse caminhoneiro as deixou. No dia seguinte, quando esse caminhoneiro tava folhando o jornal local, ele viu uma notícia que falava de um acidente que tinha acontecido naquela mesma estrada que ele viajou na noite anterior. Segundo a notícia, às 11h50 da noite, um ônibus perdeu o controle e bateu de frente a um caminhão. E todos os passageiros morreram no local. E foi publicado ao lado da notícia algumas fotos de alguns passageiros do ônibus. E as fotos das duas garotas que ele deu carona estavam lá. Ele conta que esse motorista entrou em pânico e teve até que ser internado em crise nervosa. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.